Olá pessoal, aqui é quem fala o Vinicius de JornalGamers E daí né, eu não sei o que aconteceu, tipo Que meu celular parece que ele tirou minha alta conta no MySingMonster e agora eu perdi tudo Então eu quero saber se vocês poderiam entrar no meu ativo Meu código vai estar nos comentários Esse foi o vídeo então, tchau, fui Mas eu não aceito monstro repetido